Bom, bom dia, tarde, noite pra vocês, mais um vídeo aqui no canal de roteiro da vida, travando a língua e tudo. Esse é o Kai, e o vídeo de hoje é um AF, aforismo filosófico de anime. E vai ser de anime até quando tiver outra coisa pra colocar também como contraponto, porque eu não sei, eu tô com pouco anime, pouco aforismo pra fazer, mas só tem a de anime. Por enquanto tem de mangá e eu não tenho nenhum outro projeto pra diluir um pouco isso, senão não vai ter aforismo pra fazer e aí eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu vou ter que começar a caçar a frase em algum lugar, eu acho. Mas é uma coisa minha, então eu posso parar de fazer e deixar um vídeo a menos também. É uma coisa bem idiota da minha parte. Mas de todo modo, a segunda vez é do anime chamado Bull Buster. Bull Buster. Bull Buster é um anime surpresa, tá? Não vou falar do anime em geral, mas ele é um anime que surpreendeu bastante. É bem consolidado, assim, é um anime bem redondo. E ele tem um começo e meio e fim muito bom. Assim, ele não acaba, na verdade, fica meio aberto. Mas ele é muito bem roteirizado, ele funciona muito bem na sua própria construção de mundo. E dentre essa construção de mundo, tem um personagem que é o Koji Tajima. O Koji Tajima que eu vou mostrar pra vocês aqui gravando a tela. Hoje é esse aqui, ó. É um dos personagens principais, né? O gerente, dono, é meio que o dono da empresa que caça entidades mutantes que foram mutadas biologicamente devido a um produto lá. Aqui ele tem um plot bem legal, o anime, tá? Depois que eu fazer o review dele, eu falo um pouco mais sobre isso também, porque eu esqueci bastante coisa já, mas... É bem legal a dinâmica do plot dele. Esse aqui, no caso, é o chefe da empresa e caça bichos mutantes. Animais que morreram ou foram mudados geneticamente, se tornaram seres selvagens, mais selvagens ainda, e crescem em tamanho, ficam tudo arrebentado. E ele fala uma frase legal, né? O anime é pra outro review, né? Mas ele fala uma frase legal. O Tajima, o Koji Tajima, fala o seguinte, ó. Apesar de ser uma frase motivacional, bem clichê e bastante conselhão, né? Conselhão de tiozão pra colega, né? Uma frase seguinte, ó. Ergue-se com os próprios pés exige um preço considerável. Mas sem a coragem de pagar esse preço, nunca vamos seguir em frente. O legal disso é você pensar o quão difícil é a existência, o quão difícil é viver, o quão difícil é relações humanas, relações com o mundo, relações de sobrevivência, né? O quão difícil é você se manter de pé junto a toda essa trama chamada sociedade também, né? Sociedade tá imbuída nisso, tá imbutida nisso. Mas não apenas sociedade, mas a própria, a sua própria construção de identidade junto aos conflitos existenciais, né? A frase é bem simples, ela fala que erguer-se com os próprios pés exige um preço considerável. O que é erguer-se com os próprios pés? Quando você está num desafio, em frente a uma barreira, a um conflito, a um atrito, ou enfim, a um desafio, mesmo como eu falei antes, é uma coisa que te joga em... te tira do eixo, né? Te tira do equilíbrio. Então você tem que buscar a superação. Só que tem vários tipos de superação. A maioria das superações, elas exigem algum tipo de apoio. E apoio é fundamental. Você não se ergue sozinho sem a ajuda das pessoas ao redor. Mas o ponto não é que você não se ergue sozinho sem a ajuda das pessoas ao redor, porque você vive na sociedade. Vive na sociedade, precisa dos outros. Mas o ponto é o quanto dessa porcentagem é sua própria ação, tá? Uma coisa é precisar das pessoas. Outra coisa é agir proativamente para que, ao precisar das pessoas, você esteja também capacitado por si mesmo a auxiliar na construção do caminho. Um exemplo bem típico é, por exemplo, você é um adolescente, está numa situação ali de desemprego, e aí você depende da família. E percebe que você vai ter que sacrificar alguma coisa com a sua própria vontade e ação para ajudar a família, e a família te ajuda até onde ela consegue, mas você precisa de alguma coisa a mais ali, tipo, sei lá, dinheiro para fazer um curso, para se especializar numa área que você gosta, a família não tem esse dinheiro, e você precisa fazer o quê? Trabalhar, como adolescente. Buscar, suprir o que a família não pode. Ou seja, usar os próprios pés, as próprias mãos, a própria força, a própria ação, a própria praticidade, a própria prática, né? Para você buscar o objetivo que você sonha. E o preço disso, horrível. Quem é que é adolescente, vai ter que trabalhar mais 5, 6 horas por dia, tipo, transporte, não sei o que lá, estudar, e pagar o curso que você vai fazer junto ao trabalho, porque você vai fazer o curso enquanto você trabalha. Então é, escola, trabalho, curso. Eu tive aluno que é assim, escola, trabalho, curso. É adulto, não é mais adolescente, não é mais criança. É uma vida onde você não tem tempo e não consegue dormir direito. Tanto é que eu tive colegas, colegas, alunos, que tiveram que abandonar a escola. Ou abandonar a escola porque o trabalho e o curso, a formação que era, para ele, mais sonhada e mais importante do que a escola, que dava mais destino para ele, por assim dizer, era mais prioritário. Então os próprios pés é o preço que ele paga. O preço que ele paga é ter a vontade, a ação, colocar em ação, entender o contexto e pagar o preço da realização, que é a consequência. Mas esse preço é considerável. Toda ação gera um conflito ou uma consequência, um efeito, né? Um evento, né? Um evento que gera causas e efeitos. Causas geram efeitos, né? E exigem preços. E o preço é o quê? É o que é queimado no processo. Seja o tempo livre, seja a sua sanidade mental, a saúde física, seja a estabilidade psicológica. Alguma coisa é queimada no processo. Então aqueles que são os próprios pés exigem um preço considerável. E o ponto é, qual é o contexto que mantém a possibilidade desse preço continuar sendo pago? Por exemplo, ah, tudo bem, ele consegue ali pagar o curso e ir ao mesmo tempo na escola e tal. Aí a mãe dele que estava trabalhando fica desempregada. Ele precisa arrumar dinheiro para ajudar em casa. E aí ele não pode mais pagar o curso, porque ele está ajudando em casa com o dinheiro que ele ganha. Digamos que o trabalho dele é um trabalho bem precarizado e ele precisa ajudar mesmo com uma grande quantidade de dinheiro. Ele é o único que está trabalhando, a mãe não está trabalhando mais. Então o preço considerável é que ele trabalha não mais pelo curso, ele vai ter que abandonar o curso. E agora ele vai ter que trabalhar em casa, porque o outro objetivo é ele se erguer com os próprios pés, abandonar o objetivo mais prioritário, individual, para o objetivo da família, nesse caso. Mas sem a coragem para pagar esse preço, ou seja, sem você ter a coragem, por exemplo, de... Digamos que ele pudesse morar com um amigo, mandar a família para puta que pariu, e não ajudar no gasto de casa, esse amigo por acaso foi gente boa, deixasse ele morar quase de graça com ele. Ele ia mandar essa família para puta que pariu, não ajudasse a pagar as contas, nem comer, comprar alimento nem nada. Será que ele teria coragem para pagar esse preço, de manter-se trabalhando, manter-se pagando o curso, e sair de casa com 16, 17 anos, morar com um amigo, deixar a família no limbo, em necessidade, porque o seu homem está desempregado. Vai saber que família é essa, né? Você vai ver que a família é abusiva, vai que não sei, complexo, né? Mas digamos que num caso ideal, a família seja normal. Só que será que você consegue ter a coragem para pagar o preço de ser egoísta ou extremo? Egocêntrico ou egoísta? Eu falei egocêntrico antes, eu falei misturado. Egoísta ou extremo? Para você abandonar a família, em detrimento, ou seja, jogar a família em... utilizando o seu objetivo, né? É uma situação bem limítrofe, mas é interessante, acontece com frequência. Você tem coragem de pagar esse preço? Se você não paga esse preço, você nunca vai seguir em frente, mas será que vale a pena pagar esse preço, nesse caso de exemplo que eu dei aqui? Abandonar a família? Ou talvez abandonar o objetivo e pagar o preço de ajudar a família e não ter mais o curso? Abandonar o curso que você começou, enfim, a pagar? Então, esse é o conflito. O ponto é, até onde você consegue se erguer com os próprios pés? Até onde a sua autonomia individual exige de você um certo preço e oferece para você, em contrapartida, um lucro, né? Um destino, por assim dizer? Se esse preço é pagável ou não? Se é válido ou não pagar ele? Quais estratégias você pode ter para manter o seu objetivo sendo realizado? Se você tem ou não desistido o seu objetivo por algum motivo mais complexo, circunstancial? Talvez seu objetivo seja, sei lá, é... Algo... Eu não vou dar exemplos aqui, senão vai ficar bem sem entender a lógica do negócio. Então, o ponto central e essa lógica da frase é um conselho, autoestrutura. Porque você vai ter que entender o contexto, entender o que você pode ter influência, o que pode suportar você, sustentar você, ajudar você. E até onde a sua ação individual, individual como indivíduo mesmo, é necessária ser feita e efetivada para que você consiga um resultado. Isso é erguer-se com os próprios pés, sem depender de ninguém, né? Não é como se você fosse um riquinho, classe média, que nunca pagou nenhum curso na vida, que nunca gastou dinheiro para nada, tudo pai deu para você de mão beijada e não exige esforço. Aí você vai sem esforço até onde vai exigir de esforço de fato. O que é o esforço de fato? É, por exemplo, você tudo bem, você entrou na faculdade porque seu pai é rico. E você fala, ah, se eu fiz cursinho, o esforço é o cursinho. Ou talvez você entrou na faculdade e paga, sem fazer vestibular. Ou talvez você fez vestibular, mas o vestibular era fácil, era fácil de entrar. Entrou. E aí você vai ter que cursar a faculdade. E aí não tem dinheiro que pague. Mesmo que a BDP, se você consiga pagar algumas DPs, ainda assim você vai ter que render. Fazer prova, trabalho. Então os próprios pés é até onde a ajuda do seu pai chega e até onde você vai ter que andar com os próprios pés. Se o seu pai não vai fazer a faculdade para você, sua mãe não vai fazer a faculdade para você. O preço que você vai pagar é o quê? Se esforçar. Que é o mínimo, né? Porque vocês estão pagando por são negócios. Provavelmente deve ser caro. Geralmente é mais que dois salários mínimos. Ou um salário mínimo e meio. Caro pra caramba. Não é pra todo mundo. Entendeu? Faculdade de burguesinho, né? Faculdade mais meia boca, você até dá um jeitinho. Faculdade AD também é meio várzea, mas enfim. O ponto é, você vai ter que se esforçar. Pelo menos um pouco. Depende da faculdade. Tem faculdade que o curso é mais fácil. Se for AD, você faz de qualquer jeito, consegue. Mas beleza. O preço foi pago. E você teve a coragem de pagar esse preço. E nunca vamos seguir em frente. Ou você nunca vai seguir em frente se não tiver a coragem de pagar esse preço. E essa é a frase. No contexto do anime, é sensacional. Se você ver o anime, faz todo sentido. Pelas escolhas, principalmente do coach. Do protagonista aqui. Mas é uma frase que tem a ver com o nosso dia a dia. Então ela serve de conselho. E é um conselho muito fundamental. Pra você estruturar a sua cabeça. Estruturar a sua... Estruturar a si mesmo, né? Estruturar a sua existência. Estruturar a sua consciência. E depois que você estruturar a sua consciência e a sua existência, você vai fazer o quê? Vai agir. Com coragem. Se você agir, mas sem coragem, você não tanca. Você não bota em prática. Aí você fracassa. Mas a coragem é você manter o preço sendo pago constantemente, andando com os próprios pés constantemente. Se você parar, você para de andar, para de realizar, para de ter coragem e nada acontece. Ou coisas ruins acontecem. Pode ser que se você parar, por exemplo, digamos que no caso ali, no exemplo, você pare de trabalhar pra estudar. Porque você dá um esmero maior pro estudo. Porque não tem coragem de trabalhar. E não tem coragem de dar em casa. Em vez de você continuar trabalhando e fazendo curso, você abandona o curso, você abandona o trabalho e fica só na escola. E sua família passou necessidade e você também. É claro que você é família, né? Então você não tem coragem e não vai seguir em frente. Não vai seguir em frente por quê? Porque você precisaria dar o corpo, dar a vida, pra ajudar a família. E não ajuda. E você é prejudicado junto, nesse caso de contexto social, né? Até que ponto você pode, por exemplo, fugir desse contexto e continuar sobrevivendo sem ajudar a família, né? E tem coragem pra fugir desse contexto? É um contexto que eu tava dizendo aqui com o exemplo. Por exemplo, multifacetando o exemplo, né? Você pode, por exemplo, abandonar o emprego, abandonar o curso e ir pra escola ainda. Ou abandonar a escola também. Você pode... N possibilidades. Você pode pegar essa possibilidade do trabalhador, adolescente e ficar multifacetando ela. O cara que faz o curso e faz o trabalho. O cara que estuda e faz o trabalho. Ou o cara que estuda e faz o curso. O cara que não faz nada. O cara que só estuda. O cara que só trabalha. O cara que só faz o curso. Ou, sei lá. É, o cara que mora na casa do amigo e não faz nada também. Pode acontecer isso também. Tem vários exemplos possíveis. Você vai modificando o contexto ali e as aplicações e as consequências. E é isso. É bem divertido pensar sobre o assunto, mas aí fica multifacetado e vai embora, né? Mas essa é a ICS. Fico por aqui com esse AF de anime. Fora do filosófico do Toji. Do anime Bull Busters. Veja esse anime. Recomendo de verdade, tá? Bull Busters é bom. É bem legal. Mas é isso. E eu faço review dele outra hora. Mas é isso. Até mais aí. Falows.